Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tignan, vamos pro papo reto? Vamos que o assunto é legal, um assunto bastante técnico aí, mas pra você que não é da área, tenho certeza que vai me acompanhar e vai entender um pouco melhor como funciona o nosso organismo e em especial como ele responde, e aqui a questão é em relação a baixa intensidade. Exercícios de baixa intensidade funcionam? Então vocês podem ver que a pergunta é bastante genérica, uma pergunta muito aberta. Então vem comigo, domingo é dia de papo reto, vem comigo. Essa semana que passou, eu botei lá nos meus shorts, nos meus videozinhos curtinhos, falando que a intensidade baixa não servia pra nada. Veja bem, sempre tudo é muito relativo, as coisas tem que ser pensadas um pouco melhor. Primeiro vamos definir o que é intensidade, olha só, quando se fala num treinamento, a objetivo de um treinamento, de um exercício físico, seja ele na musculação, corrida, hidroginástica, qualquer que seja o esporte, a modalidade, a gente tá falando em aplicar uma sobrecarga, aplicar uma carga maior no organismo a qual ele está acostumado. Sobrecarga. Esta sobrecarga, ela pode ser pensada em quantidade, então 30 minutos de caminhada e 60 minutos de caminhada. Então eu tenho uma sobrecarga que é o dobro, tem um volume que é o dobro de um em relação ao outro. Mas eu também posso pensar nessa sobrecarga na variável intensidade, o quanto forte é isso. Eu posso caminhar muito rapidamente e eu posso fazer uma caminhadinha bem de leve, uma caminhadinha de shopping, tá ligado? Então, tanto a intensidade, a força do estímulo, como a duração do estímulo, que é o volume, são importantes quando a gente pensa num exercício. Muito bem. Então assim, o que que seria uma intensidade baixa? De forma geral, quando a gente pensa em exercícios de força, a gente tá falando em cargas de 30, 40% do máximo de uma pessoa. Quando eu falo numa intensidade aeróbica, de resistência cardiovascular, eu tô falando também de 40, 50% da capacidade da pessoa. Então, são intensidades que vão dos 50% pra baixo. Hoje a literatura tem recomendado normalmente essa intensidade moderada a alta, 60, 70, 80%. Então, isto seria uma intensidade baixa. Mas veja bem, intensidade baixa, primeiro a gente tem que pedir assim, ó, pra quem? Se eu pensar num exercício leve, de baixa intensidade, uma pessoa extremamente sedentária, uma pessoa que tá vindo de uma recuperação, uma pessoa mais idosa, certamente essa intensidade baixa vai se tornar um pouco mais difícil, ela vai contribuir pra essa pessoa. Outra coisa muito importante é pensar assim, qual é o objetivo que eu tenho? Olha só, melhoras de resistência, melhoras da força, preciso de uma intensidade moderada a alta. Agora, a manutenção, se eu estou num nível bom e quero apenas manter, provavelmente uma intensidade baixa, moderada, vai garantir uma manutenção. Então, num estudo que eu vi isso, que era no jornal Zero Hora, não, deixa eu ver aqui, eu tenho, deixa eu trazer minha tela aqui pra ti. Olha só, atividade física de baixa intensidade pode prolongar a vida de idosos, diz estudo, né? Foi aqui no GZH, a matéria, e aí eu fui atrás desse artigo pra ver o que que ele dizia. Sim, é verdade, porque veja bem, neste caso, a intensidade era uma intensidade baixa, porém o volume era um volume alto. E esta combinação também tem que ser pensada, porque veja bem, você fazer uma caminhada de baixa intensidade, exercícios leves e uma longa duração, e neste caso desse estudo, era acima de 150 minutos por semana, compensa uma coisa, compensa a outra. E neste caso específico, o objetivo era prolongar a vida, diminuir a taxa de mortalidade. Então, quando se pensa em exercícios mais leves, com longa duração, certamente eles vão fazer um bom efeito a nível sistêmico, certamente eles vão te ajudar a ter uma vida melhor e mais longa. Mas, se nós pensarmos em melhora da aptidão física, provavelmente esse exercício não contribui. Então, vamos resumir assim, pra aptidão física, pra melhorar força e resistência, o exercício precisa ser mais forte. Para eu ter uma saúde razoável, principalmente as pessoas que são mais debilitadas, a intensidade baixa, quando realizada em um volume maior, ela também é satisfatória. Certo? Então tá bom, estamos conversando, é isso aí, vem comigo, acompanha, toda quinta-feira tem um vídeo artigo, todo domingo tu tem o papo reto, tu tá comigo aí. Valeu, um abraço.